A água mosquito escolhendo sua própria casa Do exato a crescer Pegue sua sua maçã Pá, 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 pá Pegue sua casa pra limpar Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá 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 Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Obrigado.